Olá, meus retalhovers! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a Retalhos e Criatividades. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um tapete, ele não é difícil de fazer, ele é mais elaborado um pouquinho e bem fácil. Espero que vocês gostem, tá bom? Quero pedir a você que está vendo o meu vídeo agora pela primeira vez, que já se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like e deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse tapete. Tá bom? Vamos lá ver o que é necessário, então, para fazer esse tapete? Pessoal, para fazer esse trabalho, nós vamos precisar desse material que está aqui em cima da máquina e a posterior eu falo o que é mais necessário, ok? Então, vamos começar. Nós vamos precisar aqui de 16 quadrados de 9 por 9, será a cor de fundo, 8 quadrados de 8 por 8, desse preto, vamos precisar de 32 quadrados de 7 por 7, 32 quadrados de 7 por 7 desse rosa e 16 quadrados de 9 por 9, e nos 16 nós vamos traçar uma risca de uma ponta a outra, ok? Isso nós podemos guardar, que não vamos utilizar. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui o direito para cima, o direito para baixo, vamos passar uma costura de um lado e uma costura do outro, juntando os dois, desse jeito aqui que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai passar a ferro, cortar aqui esse excesso que fica... Desse jeito. Agora, nós vamos pegar aqui aqueles dois menores, nós vamos juntar aqui um com o outro, direito com o direito, e nós vamos passar uma costura em toda a volta. Depois de passar a costura em toda a volta, pessoal, nós vamos pegar aqui uma régua e vamos fazer aqui uma marcação, desse jeito aqui. Nós vamos marcar uma ponta a outra, desse jeito aqui, aí a gente vira ele e marca também, de uma ponta a outra. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, o que nós vamos fazer? A gente pega, puxa ele aqui, ó, para afastar o meio, né? E vamos dar aqui um piquezinho, bem aqui onde a gente marcou, bem no meio. Agora, a gente corta aqui em cima da risca até lá na ponta. Nos quatro riscos, a gente pode cortar. Agora, eu vou utilizar esse cortadorzinho aqui, para cortar bem lá no cantinho, onde a tesoura não chegou, para ficar melhor ainda o resultado. Agora, a gente apara aqui essas pontinhas que sobrou, nos quatro cantos. Depois, a gente abre ele aqui, dessa forma. A gente puxa, vinca aqui com o dedo, os cantinhos, e ele vai ficar desse jeito aqui. Agora, nós passamos a ferro, depois que a gente passar a ferro, a gente corta aqui esse excesso que vai sobrar dos quatro cantos. Olha, aqui no meio, assim. Desse jeito aqui, pessoal. Ele vai ficar. Agora, pessoal, já está tudo certo, tudo aparado, olha os quadrados, tudo certinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos já montar aqui o nosso bloco. Como que a gente monta? Vamos pegar aqui um quadrado desse preto, vamos pegar esses quatro aqui, os quadradinhos, vamos colocar um em cada canto. Desse jeito aqui. Agora, a gente pega esses aqui que formam os triângulos, né? E a gente coloca aqui nesses espaços que tem aqui nos cantinhos. Eu optei por colocar o rosa para dentro, mas isso pode ficar ao critério de cada um e a criatividade também de cada um. Agora, é só a gente juntar esses três, esses três e depois juntar as três faixas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto